Olá pessoal, tudo bem? Um vídeo do Shotcut para vocês Mostrar como é que a gente altera o Video Mode Então, primeiro a gente vai pegar aqui Um vídeo que eu queria editar Por exemplo, vou pegar esse vídeo aqui E jogar na playlist do... Vocês estão vendo aqui o vídeo? Ele é um vídeo na vertical Então, a gente vai vir aqui E mostrar qual é o problema Por exemplo, escolhi aqui Botar um filtro E eu queria gravar esse vídeo no YouTube Se eu pegar o vídeo no YouTube Vai ficar com quatro faixas Uma faixa preta aqui, uma outra faixa preta aqui Embaixo e do lado vai ficar um vídeozinho muito pequeno Perfeito? Então, a gente precisa mudar o... Aqui, olha Aqui, olha Tamanho, posição e rotação O que eu vou fazer? Essa parte cinza aqui Não é editável O que eu quero dizer aqui? Eu vou aumentar, olha Você está vendo? Eu estou aumentando aqui Para tentar diminuir as faixas pretas Não vou conseguir Por causa do vídeo mode Perfeito? A gente vai tirar aqui o... O filtro O que a gente vai fazer? A gente vai mudar o vídeo mode A gente vai vir aqui Nos settings Do configurações E vídeo mode Tem várias opções aqui Tá? Não sei por que que não tem A versão do YouTube Que é 1920 Por 1080 Então, o que que eu fiz? Eu criei um novo aqui, olha Vendo custom Aqui, olha Tem um pro IGTV Tem um pro YouTube Olha só o que vai acontecer Quando eu troquei o vídeo Agora eu posso editar Da forma que eu achar Mais adequado Porque o vídeo Ele foi colocado No tamanho que eu quero Perfeito? Ah, eu quero um Que não tem Não tem problema Aqui, olha Video mode Normalmente ele está nesse Automatic No automatic é o caso anterior Em que eu não consigo Expandir o vídeo Tá? Tirar as partes Então, vem com o vídeo Eu posso vir aqui, olha Adicionar Aí você pode adicionar Na resolução que você quiser Preciso de, sei lá 20 por 20 Tá? Aí vai ser um pra um, né? Aí tem essa Scan mode aqui Que você pode escolher Você pode escolher aqui O color space Eu sempre vou aqui Então aqui, olha 20 Por 20 Olha lá Então ele ficou um quadradinho Aqui, olha Certo? Não é isso que a gente quer A gente vem no Custom E a gente vai, olha Se eu desistir, olha Esse 20 por 20 Não ficou legal Eu vou lá e apago E eu vou vir aqui E trocar novamente Video mode Eu sempre coloco aqui no YouTube Maravilha? Porque eu vou fazer o que? Eu vou Criar o Filtro Ó Tamanho Posição Rotate E o que eu vou fazer? Aqui, olha Agora eu vou alterar, olha E o vídeo não vai sumir Vamos pegar aqui Visualizar 10% Ó Eu posso Olha lá Agora ocupar A faixa toda Ó Tá certo? Bom, pra esse vídeo Não funciona muito Então a gente vai fazer um Ctrl Z aqui Opa Dedo nervoso Dedo nervoso A gente puxa o arquivo Aqui de novo A gente puxa o arquivo aqui de novo Joga aqui Na configuração O vídeo mode Ele tá Não tá no automático Ele tá assim Zoom fit Então o que eu normalmente faço Copio aqui Crio uma nova Video track Vamos ver se tá funcionando aqui Vamos colocar Vamos colocar Aqui Remove Perfeito E a gente vai fazer o que? A gente vai fazer A gente vai aqui no filtro Colocar o mais Size Size Position Ah, tá funcionando O vídeo tá do tamanho O que normalmente é mais fácil É colocar o mesmo vídeo Atrás Para exatamente Como eu não Eu não consigo Um bom resultado Com Mexendo no vídeo Eu venho pra cá E faço o que? Coloco outro filtro Que é o Blood Exponencial Gas Não sei o que Olha lá E assim eu Ocupo A parte branca Eu posso postar Peraí Aqui 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 Eu tenho que puxar Um pouco Mais pra lá Viu? Agora eu Ocupei toda a parte Então normalmente Vídeos que você não consegue Enquadrar Não ficam legal Como você viu No início do vídeo O que eu faço É botar o mesmo vídeo Embaixo Colocar o Blur Então Fica um vídeo Mais Interessante As faixas pretas Laterais Ou embaixo Em cima Nossa Eu tinha feito Umas exportações Que ficou Um quadradinho Muito pequeno Né? Tudo Ilhado Com faixas pretas Nossa Ficou horrível Então esse é com o Videomode Você pode colocar O vídeo Nas dimensões No Que você precisa E aí você trabalha Perfeito? Você pode colocar Faixas coloridas Ou faixa Com o logo Da Que você quer colocar O logo Dos seus patrocinadores Bom Aí as ideias São com vocês Eu particularmente Gosto muito Dessa ideia De Colocar o Vídeozão Grandão Atrás Colocar um Blur E vamos Que vamos Certo? Espero que ajude Vocês querem Pegar Peguei um vídeo Super legal No Youtube Quero jogar No No IGTV No Instagram Video No Tik Tok No sei lá Em qual Outra ferramenta Que não tem 1920x1080 Você pode Trocar o Videomode Para o qual Você quer E aí você Pode Ajustar Ajustar Com o tamanho Posição E Rodar Coloca Faz um Videozinho Bonitinho No espaço Disponível E joga Vem aqui No Export E aí você Vai conseguir É mais ou menos Eu acho Que essa é A maior Utilidade Desse Videomode Se você Usa Para outra Coisa Por favor A área De comentários Que eu Queria saber Que eu Queria aprender Perfeito Bom Acho Que é isso As dúvidas Comentários Deixa Aqui embaixo Muito obrigado E até o próximo Vídeo E aí Vídeo Obrigado.